O programa Saber Direito desta semana é com o professor e advogado Estevam Gandhi. O curso é sobre a extinção do contrato de trabalho. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou Estevam Gandhi, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Estou aqui nessa quinta e última aula do Saber Direito para tratar de um assunto agora reta final acerca da extinção do contrato de trabalho. Falta falar de algumas modalidades de extinção do contrato que a gente passa então a dar continuidade. Bem, senhores, na última aula nós estávamos falando da hipótese do empregado pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Como é que funciona a questão da rescisão indireta? É quando o empregador pratica uma falta grave contra o empregado. Aí nós falamos dos elementos e nós falamos também das hipóteses. E ficou faltando falar de algumas outras hipóteses previstas lá no artigo 483 da CLT. E é com base nisso que a gente dá prosseguimento. Pois bem, lá no artigo 483, mais especificamente na linha D da CLT, ele estabelece que se o empregador descumprir com as obrigações do contrato de trabalho, o empregado pode requerer, pode pleitear a rescisão indireta do contrato, dizendo que o empregador descumpriu essa norma, que essa norma era uma norma que ele deveria cumprir e, consequentemente, o contrato do empregado vai acabar. Pois bem, quando isso efetivamente acontecer, a gente tem que ficar observando o quê? Que nessa hipótese, é a hipótese mais comum de rompimento do contrato. É o que é responsável por aproximadamente 90% da rescisão indireta do contrato, que é quando o seu empregador, ele descumpre as obrigações do contrato. E eu vou tentar te dar exemplos disso aqui, pra ver se, de repente, você tá numa situação dessa ou então se você consegue visualizar. É obrigação do seu empregador recolher o FGTS? É. Se o seu empregador descumpre essa obrigação e não recolhe, ele tá violando o seu contrato de trabalho. Hoje, é pacífico na jurisprudência que você pode pleitear a rescisão indireta. É obrigação do seu empregador contribuir pra previdência social? Sim. Se o seu empregador não contribui, ou melhor, se ele retém o valor do seu salário e não repassa pra previdência social, vamos imaginar que num determinado momento você precisa da previdência. Num determinado momento você vai ser afastado pra poder receber um benefício previdenciário. Se o seu empregador não repassa os valores, a previdência, em tese, não sabe que você existe, não tá contando tempo pra sua aposentadoria e etc. Nessa situação específica, você pode pleitear a rescisão indireta do contrato? Pode romper, sim, o contrato de trabalho. Quando o seu empregador deixa de pagar o seu salário, o seu empregador descumpre uma obrigação do contrato? Sim. Quando o seu empregador não trata você com urbanidade, ele também descumpre? Descumpre. Então é justamente isso que a gente precisa fazer uma análise pra poder adaptar. Será que nessa hipótese eu posso ou não posso mandar embora? Eu posso ou não posso romper o contrato de trabalho? Então é com base nisso aqui que a gente vai ter que só fazer uma observação a mais nesse tópico. Descumprimento das obrigações do contrato de trabalho é uma das hipóteses de rompimento do contrato pelo empregado contra o empregador. Então é uma rescisão indireta, falta grave cometida pelo empregador. A hipótese mais comum que a gente tem, além do FGTS, é o atraso no pagamento do salário. E o pagamento do salário funciona da seguinte forma. O empregado presta serviço por 30 dias. Depois que ele prestou serviço por esses 30 dias, o empregador tem por obrigação efetuar o pagamento do salário desses 30 dias trabalhados dentro dos próximos 5 dias úteis do mês subsequente ao trabalhado. Então eu trabalhei 30 dias, nos 5 dias subsequentes ao mês trabalhado eu tenho o direito de receber. Se eu não receber, o empregador está atrasando o pagamento, já está simplesmente dando margens para o rompimento do contrato. É claro que a gente tem que observar isso e a gente tem que analisar de acordo com uma ponderação, de acordo com uma razoabilidade. Não é 1, 2, 3, 4 dias de atraso no pagamento do salário que o empregado vai pleitear a rescisão direta. Se ele fizer isso, ele está dizendo que é impossível continuar com a relação empregatícia e que isso traz um problema enorme para ele, que acabou a fidúcia, que acabou a confiança. Se ele for até a justiça do trabalho, o juiz vai utilizar o senso comum. E de acordo com o senso comum, o juiz vai dizer, olha, peraí, o empregador atrasou 2, 3, 4 dias e você já está querendo o rompimento da relação empregatícia. Por 3, 4 dias você vai jogar tudo o que você tem para o ar, você vai simplesmente acabar com a relação empregatícia, vai ficar desempregado. É isso que efetivamente você quer? E aí o juiz provavelmente vai dizer, não, isso não é uma hipótese de justa causa. Agora, se o empregador constantemente atrasa o pagamento do salário, se o empregador reitera esse tipo de conduta, e se o empregador está ali com atraso há muito tempo, é uma das hipóteses da gente utilizar esse artigo 483, a linha D, e romper o contrato por falta grave cometida pelo empregador. Só que existe um decreto, um decreto, o número dele é 368 de 1968. Decreto 368 de 1968. Mais especificamente lá no artigo 2º do decreto. Ele vai dizer lá no artigo 2º o que é a tal da mora quanto mais. Mora quanto mais, segundo o decreto, é o atraso ou sonegação do pagamento do salário por período igual ou superior a três meses. Então, mora quanto mais é o atraso ou sonegação do pagamento do salário por três ou mais meses. Quando a gente fala da mora quanto mais, essa mora quanto mais é o atraso de forma injustificada. Tem gente que fala assim, ah, mas a empresa está passando por dificuldade, então se o empregador atrasar o pagamento do salário está justificado. Não, não é assim não. Se simplesmente a empresa está com dificuldade, ela não pode, em hipótese nenhuma, atrasar o pagamento do salário, porque é o risco da atividade econômica dela. Se ela está simplesmente atrasando o pagamento do salário, ela está incorrendo numa falta grave cometida que vai culminar na rescisão indireta. E essa falta grave cometida do empregado pode se aproveitar? Claro que pode. Então existe um parâmetro muito bom para a gente poder fazer uma análise disso. O decreto que é de 1968, ele vai dizer acerca da mora quanto mais. Só que a prática diz, o salário tem natureza alimentar. E se o salário tem natureza alimentar, a gente não pode deixar o trabalhador sem alimento, porque se ele ficar sem alimento, em tese, ele vai morrer de fome. Essa é a regra, essa é a lógica. Quanto tempo, então, seria razoável para dizer que o empregado pode romper o contrato de trabalho em decorrência da rescisão indireta por atraso no pagamento do salário pelo empregador? Aí a jurisprudência começou a abalizar, começou a analisar o quesito da proporcionalidade, da razoabilidade e começou a simplesmente traçar alguns outros planos. Quais foram os outros planos traçados pela doutrina e pela jurisprudência? Olha, três meses é muito tempo. Se o trabalhador tiver que mover uma ação depois de três meses para poder cobrar os salários atrasados e dizer que o contrato foi rompido, até lá ele já morreu de fome porque o salário tem natureza alimentar. Então, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho diferente. Num prazo aí de 20, 30 dias, 40 dias, 50 dias, um, dois meses, o empregado já pode estar rompendo o contrato de trabalho. Aí você vai falar, tá, mas um, dois meses já rompe o contrato? Tem que romper o contrato porque senão o trabalhador morre de fome. Essa é a finalidade social do pagamento do salário. E é com base nisso aí que a gente tem que simplesmente observar se vale ou se não vale a pena. É claro que o trabalhador, quando ele vai pleitear a rescisão indireta, ele tá pensando, mas será que eu devo fazer isso? Será que se eu romper o contrato não vai ser pior pra mim? Mas o pior mesmo é você ficar prestando serviço e não ter a certeza nem a garantia de que vai receber o pagamento do salário. Então tem que ficar de olho nisso aí. A ausência do vale-transporte, a falta de pagamento do vale-refeição quando efetivamente é devido, o descumprimento de determinadas normas específicas, o não fornecimento de equipamento de proteção individual, o desrespeito aos intervalos para alimentação e descanso, a exigência de horas extras quando não tem previsão no seu contrato. Tudo isso pode fazer com que você, empregado, venha a romper o contrato de trabalho por justa causa praticada pelo empregador, ou seja, a famosa rescisão indireta. Então é justamente isso que a gente precisa balizar, ok? Então esse é mais um ponto, a gente passa pro outro ponto, que é uma outra hipótese prevista também no artigo 483 da CLT. Outra situação que é comum de se ver é a questão da ofensa à honra e boa fama do empregado ou de qualquer outra pessoa da sua família. Olha só, lá na parte da justa causa quando o empregado pratica uma falta grave contra o empregador, existia isso. Se por um acaso o empregado ofender o empregador e for uma ofensa à honra ou boa fama do empregador ou então de um preposto que representa a empresa, o empregado pode ser mandado embora por justa causa. Aqui a situação não muda, só que aqui a situação é um pouco mais ampla, melhor, mais cômoda pro trabalhador. Se o empregador ofender esse trabalhador e for uma ofensa à honra desse trabalhador, a moral desse trabalhador e for uma ofensa a esse próprio trabalhador ou uma pessoa de sua família, automaticamente esse empregado pode considerar o contrato rescindido? Sim, rescisão indireta do contrato, falta grave cometida pelo empregador. Lembrando que se isso efetivamente acontecer, além da rescisão indireta que nós podemos pleitear na justiça do trabalho, cabe ainda uma combinação de um outro pedido, que é o pedido de indenização por danos morais. Então se o empregador fizer isso, a história toda muda. A gente tem simplesmente a rescisão indireta, mas uma indenização por danos morais. Empregador ofendeu o empregado, xingou, falou palavrão, agrediu. E se por um acaso também aconteceu qualquer um desses fatos com uma pessoa da sua própria família, a situação toda mudou, o empregado pode se retirar da empresa, mover uma reclamação trabalhista ou então permanecer na empresa e mover uma reclamação trabalhista que eu acho que não é isso que o empregado vai querer. Então essa é mais uma hipótese. A outra hipótese é a ofensa física. Não se pode ofender fisicamente o trabalhador, mas se isso aconteceu, o empregado pode pedir o rompimento do contrato de trabalho, pode. Ele pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho e falar assim, olha, eu não presto mais serviço para você, empregador, o contrato está rompido porque o que você fez veio a me agredir. Às vezes o empregador parte para cima do empregado, chega num ponto de ter as vias de fato e agredir fisicamente o trabalhador ou atentar contra a vida do trabalhador de propósito, nessa circunstância pode ter o rompimento do contrato? Sim, só tem que tomar cuidado com uma coisa. É o que a gente chama de excludente. Isso exclui a hipótese do empregado requerer a rescisão indireta. E qual que é essa excludente? A tal da legítima defesa. Quando existir legítima defesa do empregador ou de um terceiro relacionado ou não com o serviço, nessa hipótese específica a gente descarta a rescisão indireta. Então tem que respeitar? Tem. O respeito não só à moral, mas também à integridade física do trabalhador tem que ser respeitado. Se foi desrespeitado quando se tratar de legítima defesa do empregador ou de um terceiro, a gente descarta a rescisão indireta em decorrência disso. Tudo bem? E ainda existe mais uma outra, essa é a última possibilidade de rompimento do contrato de trabalho que é quando o empregador reduz sensivelmente o salário do empregado. Aí você vai falar assim, tá, uma redução sensível do salário do empregado. Sim, mas aqui tem uma peculiaridade. Esse empregado não é qualquer empregado. Esse empregado é aquele que recebe por peça ou por tarefa. O empregado que recebe por peça ou tarefa, ele vai fazer tantas peças por mês, ou então ele vai praticar, ele vai adotar tantas tarefas por mês e vai receber um valor. Eu sei que o valor da peça ou da tarefa é praticamente o mesmo, mas a quantidade de peças ou de tarefas que ele vai desempenhar ao longo do mês é que vai fazer com que o salário dele seja mais alto ou seja mais baixo. O fato é que, por exemplo, o empregado, ele fez tantas peças ou tantas tarefas no mês que deu um valor de R$ 5.000 para ele. Aí eu tenho R$ 5.000. Qual foi a média dos últimos meses? Quando a gente faz uma média, eu peguei lá, deu R$ 4.500 no mês, R$ 6.000 no outro, R$ 7.000 no outro, R$ 3.800, ou seja, está tudo entre R$ 3.800 e R$ 7.000. Isso foi a média. O empregador de propósito resolve então reduzir sensivelmente o salário dele. Como? Diminuindo a produção. Se eu faço uma diminuição da produção deste trabalhador, consequentemente ele vai ser afetado por essa diminuição e vai passar a receber bem menos. Olha só, eu não estou aqui dizendo que eu estou reduzindo o valor da tarefa e nem que eu estou reduzindo o valor da peça. O que eu estou dizendo é que o empregador reduziu a quantidade de tarefa e a quantidade de peça de propósito. foi proposital para que o empregado se sentisse desestimulado e de repente pedisse uma demissão, seria menos oneroso para o empregador. Mas nessa situação, quando isso efetivamente aconteceu, o empregado pode fazer o quê? O empregado pode pleitear a rescisão indireta dizendo, empregador, peraí, houve uma redução sensível do meu salário, eu recebo por peça ou tarefa e eu estou rompendo o contrato pleiteando a rescisão indireta. É claro que o empregador não vai aceitar, mas o empregado tem a faculdade ou de permanecer no emprego e movendo a ação simultaneamente ou então simplesmente sai da empresa e move essa reclamação trabalhista. Então são algumas hipóteses que a gente tem de rescisão indireta do contrato de trabalho prevista no artigo 483. É bom aqui fazer menção ao artigo 482, que é quando o empregado comete uma falta grave, e o 483, que é quando o empregador comete a falta grave, todos os dois da CLT. Por que eu vou fazer menção a isso? Porque lá existe um rol, um rol de situações de condutas, de hipóteses praticadas ou pelo empregado ou pelo empregador, que vão dar margens para a gente romper o contrato de trabalho. Seja por justa causa quando o empregado comete, seja por rescisão indireta quando o empregador cometer, mas ambos têm previsão na letra da lei. A grande discussão é se esse rol é taxativo, se ele é exaustivo, se eu só tenho aquelas hipóteses. Os doutrinadores que tratam disso como sendo um rol taxativo dizem, olha, o rol é taxativo porque tem que ter previsão na letra da lei. Mas outros vão dizer, não, lá só é exemplificativo. Lá só são exemplos de hipóteses de dispensa do empregado por justa causa ou rescisão indireta. Eu tenho outras em outros dispositivos. O que a doutrina majoritária vai pensar a respeito disso? E a gente vai selar isso aqui. A doutrina majoritária vai dizer, existe um princípio da reserva legal. Só existe falta grave, seja praticada pelo empregado, seja praticada pelo empregador se existir previsão na letra da lei. Ponto. Esse foi o primeiro ponto que a doutrina traçou, resolveu o nosso problema. Aqueles doutrinadores que dizem que o rol é taxativo, eles vão dizer, é taxativo no sentido de dizer que tem que ter previsão na letra da lei. Ou seja, caiu no mesmo entendimento de ser uma questão de reserva legal, de previsão na letra da lei. Então, até agora ele não disse nada de diferente. O fato é que, além de ter que ter uma previsão na letra da lei para poder romper o contrato de trabalho por uma falta grave praticada ou pelo empregado ou pelo empregador, o detalhe é que todas as hipóteses de rompimento do contrato não estão só previstas no artigo 482 e 483 da CLT. Existem normas separadas, normas especiais que também tratam das hipóteses de rompimento do contrato. Existe dispositivo dentro da própria Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 158 da CLT, que trata também de hipóteses de rompimento do contrato de trabalho. Aí começa a outra discussão. Mas será que essas outras hipóteses não são hipóteses fáticas que a gente consegue fazer o enquadramento dentro do 482 e dentro do 483 ou elas são separadas dos demais onde eu não posso fazer o enquadramento? Começou essa discussão também. O fato é que o entendimento majoritário disse, o rol não é taxativo, é meramente exemplificativo, ali só são algumas das possibilidades de rompimento do contrato de trabalho, é claro que a gente pode ter outras possibilidades, estando dentro da CLT ou estando em leis especiais, leis específicas a regulamentar determinada profissão. Tem isso? Tem que ter isso aqui. Exemplo disso. Lá no artigo 158 da CLT, vai dizer que o empregado que se recusa a utilizar equipamento de proteção individual, ele comete uma falta grave passiva de rompimento do contrato de trabalho dele por justa causa. Então, seu empregado está deixando de observar. Mas veja bem, é uma situação prevista no artigo 158 da CLT, que quando eu for trazer para dentro do artigo 482, dentro daquelas hipóteses ditas de extinção do contrato de trabalho por falta grave cometida pelo empregado, a gente pode enquadrar isso ou dentro da insubordinação ou a gente pode enquadrar isso dentro da indisciplina. Se o empregado descumprir uma ordem direta dada pelo empregador de que ele deveria utilizar equipamento, mas ele se recusa, ele está sendo insubordinado, eu posso aplicar a justa causa. Se por um acaso tem uma norma interna da empresa que diz que todo empregado deve utilizar equipamento de proteção individual e mesmo assim o empregado não utiliza, ele está descumprindo uma ordem geral. E se ele está aqui descumprindo uma ordem geral, o que a gente vai fazer? A gente vai dispensar ele por indisciplina. Então, eu tenho uma insubordinação, eu tenho indisciplina. Será que essas situações que estão soltas dentro da CLT não podem ser enquadradas dentro do artigo 482? Uma outra parte da doutrina vai dizer que pode. Mas, em linhas gerais, para a gente poder fazer um resumo dessa parte aqui, se é taxativo ou exemplificativo, a gente tem um posicionamento muito consistente em dizer que é exemplificativo. As hipóteses previstas de dispensa do empregado por justa causa e as hipóteses previstas onde o empregado pode romper o contrato por rescisão indireta são só exemplos das diversas possibilidades que os empregados vão ter e que os empregadores vão ter de romper o contrato de trabalho, seja por falta grave cometida pelo empregado, seja pelo empregador. Ressalvando que, na própria CLT, a gente tem outros dispositivos separados que disciplinam acerca da rescisão do contrato e a gente também tem leis especiais que vão regular justamente a respeito disso também. Tudo certo até aqui? Vamos dar prosseguimento. Lá no artigo 483, que fala justamente da rescisão indireta, ele também trata de um assunto muito interessante, um assunto bem peculiar. Se por um acaso ocorrer a morte do empregador, o contrato pode ou não pode ser rompido? Vai ser alterado o contrato de trabalho ou não vai? Então, é mais uma modalidade de extinção do contrato. Até agora, a gente falou que o empregador pode romper o contrato de duas formas, sem justa causa ou então quando houver uma justa causa. O empregado pode romper o contrato pedindo demissão ou simplesmente ocorrer na rescisão indireta. E agora eu estou trazendo mais uma possibilidade, mais uma modalidade. Se houver a morte do empregador. Só que a gente precisa saber se esse empregador é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e quais são os direitos que ele tem. Se for um empregador pessoa física, aí quem contratou ele foi efetivo, quem contratou você foi efetivamente esse empregador pessoa física. Existe a questão da pessoalidade na contratação, mas essa pessoalidade é só em relação ao empregado. Quando eu falo que existe a pessoalidade do empregador, o empregador não tem possibilidade de se ter pessoalidade porque não é requisito para ser considerado empregador. Então como é que eu vou fazer? O meu contrato continua ou ele se extingue automaticamente com a morte do empregador? É como se o empregador morresse e o meu contrato morresse? Não, não é bem assim. Existem duas únicas possibilidades. Ou você continua ou você sai. Se você continuar a prestar o serviço, as pessoas que vão assumir essa prestação de serviço, ou seja, vão assumir você como sendo empregado, provavelmente os herdeiros, os sucessores dele, eles vão simplesmente aceitar a sua continuidade da prestação de serviço. Mas, se simplesmente você quiser romper o contrato, você também tem esse direito de romper o contrato de trabalho e vai poder romper. Então a gente tem essas duas vertentes. O que a gente vai fazer? Já eu passo a falar quais são os direitos que esse trabalhador vai ter nessas duas hipóteses, mas antes disso a gente vai passar para a pergunta para poder ver se a gente consegue responder essas perguntas que estão sendo feitas. Passo para cá agora. Vamos lá. Olá professor, meu nome é Sara Luiz, eu tenho 19 anos, sou estudante de serviço social. Eu gostaria de saber se o empregado pode pleitear indenização por danos morais nas hipóteses de rescisão indireta. Olha a pergunta, será que o empregado vai poder requerer uma indenização por dano moral quando ocorrer rescisão indireta? Em qualquer hipótese, não. Mas existe a possibilidade de se ter uma indenização por danos morais. O empregador ofendeu a honra e a moral do empregado. Pode ter o rompimento do contrato? Claro que pode. Além do rompimento, a moral desse empregado foi abalada ao ponto dele pleitear a rescisão indireta. Olha uma situação bem interessante. O empregador que atrasa o pagamento do salário do empregado. Atrasou ou então deixou de pagar. Existem inúmeros julgados dentro de tribunais regionais do trabalho, aonde condena o empregador, é claro que se o empregado fizer o pedido, condena o empregador a pagar a indenização por danos morais por atraso ou por ausência de pagamento do salário. Aí qual que é o fundamento jurídico disso? É o ato ilícito. Existe uma obrigação. E se você não paga o seu empregado, o seu empregado não paga os credores. E ele fica devendo na praça. O nome dele fica inscrito no cadastro de inadimplentes do Serasa, do SPC. Ele fica sendo demandado na justiça, ele fica sendo cobrado pelos credores dele. E ele não pagou por quê? Porque também não recebeu o salário. Então é uma causa determinante. O não pagamento do salário faz com que o empregado, consequentemente, não pague os seus credores, não pague as suas contas. Aí vem juros, aí vem inscrição em cadastro de inadimplentes. Mas ele fica na praça com o nome de mal pagador, com a fama de mal pagador e tudo isso abala a moral do trabalhador. Então pode acarretar também a indenização por danos morais? Pode. Além da indenização por danos morais, eu estico um pouquinho. Ainda cabe indenização por danos materiais. Veja bem. Se o seu salário foi atrasado, você não vai pagar as contas que chegam naquele dia para poder pagar. Vamos imaginar que o seu salário ficou atrasado em 25 dias. Então se o seu empregador atrasou o pagamento do salário, você deixou de pagar uma conta de luz, consequentemente vai ter juros. Deixou de pagar uma conta de telefone, além dos juros tem uma multa. Deixou de pagar alguns boletos, inclusive boletos com descontos que você poderia pagar, você não pagou porque não tinha o dinheiro do salário. Se a gente for fazer um somatório desse prejuízo, vamos supor que esse prejuízo tenha dado para o empregado a título de multa e juros aproximadamente uns R$ 400. Desconto, mais juros, mais multa. Nessa circunstância específica, o que a gente tem que fazer? Juros e multa. O empregado vai mover uma reclamação trabalhista contra o empregador, requerendo uma indenização por danos materiais. É o prejuízo material que o empregado vai ter que suportar em decorrência de uma conduta reprovável do empregador, que não estava prevendo, que não fez um fundo de caixa, que não viabilizou o pagamento do salário na sua data aprazada. Resultado disso, cabe sim indenização por danos morais, danos materiais, mas não em todas as hipóteses previstas lá no artigo 483 da CLT. Mas em algumas hipóteses previstas lá, é plenamente possível, desde que seja comprovado o dano ou patrimonial ou dano moral. Tudo certo? A gente vai dando continuidade. Então, vamos lá. Eu estava falando que é plenamente possível o empregado romper o contrato de trabalho se por um acaso o empregador vier a falecer. Se for um empregador pessoa física, existe a possibilidade do empregado continuar prestando o serviço para os sucessores daquela pessoa, ou seja, para os herdeiros dele. Como também existe a possibilidade dele romper o contrato de trabalho. Se ele romper o contrato de trabalho, que é um direito do trabalhador, ele passa a ter todos os direitos trabalhistas. Então, ele vai continuar tendo os direitos. Está lá no artigo 483, parágrafo 2º da CLT. Mas se por um acaso for uma empresa e o sócio dessa empresa vier a falecer, o empregado não tem o direito de romper o contrato. Porque, como eu disse, na relação que existe de empregador, a gente não tem o quesito pessoalidade. Então, será que é possível substituir alguém dentro de um contrato de trabalho? Será que eu posso substituir o empregado? Será que eu posso substituir o empregador? Será que eu posso fazer uma alteração do sujeito, uma alteração que a gente denomina de subjetiva? Claro que pode. Só que a alteração subjetiva é tão somente em relação ao empregador. O empregador pode mudar e constantemente ele muda. Agora, o empregado nunca pode ser substituído por ninguém. Quando eu falo não pode ser substituído, não é eu mandar ele embora e contratar um outro. A substituição é dizer, eu não presto mais serviço hoje ou em 20 dias eu não vou trabalhar porque eu vou fazer uma viagem e vou colocar uma outra pessoa. pessoa no meu lugar. Não, não tem possibilidade. Quando você contrata o empregado, você está contratando ele em razão da pessoa dele. É intuito persona, em razão da pessoa. Ele não pode se fazer substituir por ninguém. Mas o empregador pode ser substituído? Pode. É o que acontece quando a gente diz que houve a sucessão empresarial. O que é a sucessão? É o Instituto de Direito Civil, especificamente lá na parte de Direito Comercial. A sucessão vai acarretar na cisão, na fusão, na incorporação ou na transformação da empresa. Pode ser que uma empresa cumpre a outra e você continua sendo empregado? Continua sendo empregado do mesmo jeito. A alteração na propriedade da empresa, a alteração na estrutura jurídica da empresa não vai afetar o contrato de trabalho do empregado. Ele permanece sendo empregado do mesmo jeito com o contrato inalterado. Então, esse é um ponto relevante, até mesmo para proteger o trabalhador e proteger as cláusulas que existem dentro do contrato de trabalho e que foram pactuadas desde o início. Isso está previsto em algum lugar dentro da CLT? Está previsto no artigo 10 e no artigo 448 da CLT. Lá ele vai dizer justamente isso. Olha, qualquer modificação na estrutura jurídica da empresa que pode acontecer, é uma alteração subjetiva do contrato, não vai trazer nenhum prejuízo para o trabalhador. A gente tem que manter o contrato, a gente tem que respeitar as cláusulas contratuais do jeito que elas estão pré-dispostas. Tudo certo até aqui? Ok. E vou dando continuidade. Fora isso, a gente ainda tem mais uma modalidade de extinção do contrato de trabalho. Qual que é essa modalidade de extinção do contrato de trabalho? É o que a gente denomina de culpa recíproca. Aí ficou fácil. O próprio nome já desvenda como é que acontece. Na culpa recíproca, empregado e empregador cometem a falta grave simultaneamente. Os dois cometem a falta grave. E se os dois cometeram a falta grave, quem que vai ter que pagar para quem? Como é que vai ser? Veja bem, quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele tem direito a tudo. Quando o empregado tem o direito de ter reconhecido a rescisão indireta que o juiz reconhece, ele tem direito a tudo. Então, ele tem direito ao tudo, ao 100%. E quando o empregado comete uma falta grave, ele não tem direito a nada. Então, veja bem, quando o empregador comete uma falta grave contra o empregado, o empregado tem direito a tudo. Quando o empregado comete uma falta grave contra o empregador, o empregado não tem direito a nada. Entre o tudo e o nada, como é que a gente vai ficar? É o que a gente denomina de culpa recíproca. Normalmente, na culpa recíproca, é a justiça do trabalho que vai reconhecer. Então, não é um acordo entre as partes. Primeiro que o empregador não vai concordar que ele cometeu uma falta grave contra o empregado. Segundo que se o empregado fala assim, não, empregador, eu não cometi uma falta grave, foi você, vai começar a ter um impasse que esse impasse só vai poder ser resolvido na justiça do trabalho. Consequência disso, o juiz declarando a culpa recíproca, agora eu preciso te dizer quais são os direitos que esse trabalhador vai ter. Lembrando, entre o tudo e o nada, eu quero saber como é que ficam as verbas recisórias desse trabalhador. Entre o tudo e o nada. Entre o tudo, o trabalhador tinha direito a aviso prévio, mas entre o nada ele não tinha direito. Entre o tudo e o nada, 50% do valor do aviso prévio. Por quê? Porque ele contribuiu com uma parte da culpa. Na culpa recíproca foi justamente assim. Então, é metade, 50% do valor do aviso prévio, o empregador vai ter que pagar. 50% do valor do décimo terceiro salário proporcional. Aí você vai falar assim, mas espera aí, o empregado já trabalhou tantos meses do ano, então ele teria direito de receber todos os meses do ano proporcional que ele trabalhou a título de décimo terceiro? Sim, mas quando ele comete a falta grave contra o empregador, ele não tem direito a nada. Então, entre o tudo e o nada, ele só tem direito a 50% do décimo terceiro salário. E as férias proporcionais, mais um terço? 50% a título de férias proporcionais, mais um terço. Porque um terço é previsto na Constituição Federal. E o FGTS, ele vai sacar? Olha, o FGTS, o dinheiro já era dele. Estava depositado numa conta vinculada. Eu preciso saber se a lei do FGTS autoriza ou não o saque. E a lei do FGTS é a lei 8.036 de 90. Lá no artigo 20 da lei 8.036 de 90, ela estabelece que, havendo a culpa recíproca, esse trabalhador tem sim direito. Na culpa recíproca, ele pode fazer a movimentação da sua conta vinculada e sacar o FGTS. Agora, quando ele é dispensado sem justa causa, ele tem uma indenização de 40%. Só que aqui ele também cometeu uma falta grave. E quando ele comete a falta grave, ele não tem direito a nada. Então, aquela indenização de 40% vai ser só pela metade. Ele vai ter direito a uma indenização de 20% de multa a título do FGTS. Então, a gente pega o saldo do FGTS que o empregador depositou ou que deveria ter depositado e acrescenta essa multa de 20%. Esse vai ser o direito dele. Aí, você vai falar assim, e os direitos adquiridos, o saldo de salário, os dias que ele trabalhou, mas que não deram ainda um mês completo, e ainda as férias vencidas, aquelas que ele já adquiriu, a gente vai pagar também pela metade? Nos direitos adquiridos desse trabalhador, nós não vamos mexer. Ele continua tendo direito integral. Então, ele vai ter direito a 50% de quê? Do aviso prévio, do 13º proporcional, das férias proporcionais, o FGTS, ele saque e a multa de 40%, ele só tem direito pela metade, ou seja, 20%. Os outros direitos adquiridos, ele passa a ter direito integralmente. E o seguro-desemprego, numa eventualidade dele prestar serviço por muito tempo? A lei do seguro-desemprego disse que o trabalhador só tem direito a seguro-desemprego em duas hipóteses. Quando ele for dispensado sem justa causa, ou quando o empregador cometeu uma falta grave contra ele, contra o empregado. Só essas duas. Então, é rescisão direta e dispensa sem justa causa. Na culpa recíproca, não tem. E o fundamento legal, para a gente conseguir entender melhor isso e ver onde é que está escrito. O artigo 484 da CLT vai tratar a respeito. E a súmula 14 do Tribunal Superior do Trabalho, ela vai disciplinar justamente quais são as verbas, como que será feito o pagamento. A lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, eu já mencionei. Lá no artigo 20, ele trata também da hipótese de movimentação, de saque do dinheiro que tem na conta vinculada ao do trabalhador. Até que está tudo certo? Passo ainda para mais uma outra modalidade. Essa outra modalidade é o que a gente denomina de força maior. Força maior, hoje, no país, tem acontecido constantemente. Não só no país, no mundo inteiro tem acontecido. Normalmente, essa força maior, ela decorre de eventos da natureza. Artigo 502, inciso 2 da CLT. Então, lá na CLT, ele trata justamente o que é o motivo de força maior. Esses eventos da natureza, normalmente, eles devastam tudo, destrói por completo empresas, cidades, casas e assim vai indo. Se ele está destruindo por completo aquilo ali, eu preciso saber se existe a possibilidade do empregado continuar prestando serviço. Algumas cidades, quando ocorre um elemento desse, um fato, um fenômeno desse da natureza, toda cidade é destruída e a empresa, inclusive, ela é destruída também. O empregador só tinha aquela empresa, não tinha uma outra filial, não tinha um outro local onde esse empregado pudesse prestar o serviço. Então, fazer o quê? Continuar com esse empregado, mesmo sem empresa, e continuar pagando salário, ou romper o contrato de trabalho em decorrência do motivo de força maior? A melhor coisa a fazer é romper o contrato. Existem cidades no Brasil que acontece isso constantemente. É uma enchente, é uma inundação, é um soterramento, é um deslizamento de terra, tudo isso acontece. É um dique que estoura e aí, no final das contas, destrói por completo a empresa. E a gente deve fazer o quê? O governo já incentiva. O governo não incentiva a dispensar o empregado, mas o governo incentiva a reconstrução da cidade. Lá na lei do FGTS, que é a lei 8.036 de 90, que eu já havia mencionado aqui em números vezes, ela trata da possibilidade de, quando ocorrer o motivo de força maior, o governo autorizar a liberação de um percentual do FGTS, justamente para que as famílias, para que aquelas pessoas venham começar a reconstruir a sua vida. Então, elas vão reconstruir a vida tendo um incentivo, um incentivo entre aspas, né? Porque o dinheiro já era delas. O governo, a única coisa que ele faz é autorizar a movimentação daquele dinheiro que estava na conta vinculada do trabalhador. Isso é plenamente possível. Só que quando a empresa foi devastada e não existe mais a possibilidade de continuidade dessa empresa, o que a gente deve fazer? Romper o contrato de trabalho. Se não existe mais a possibilidade do empregado continuar trabalhando, o empregador vai falar olha, eu vou romper o contrato de trabalho, rompendo esse contrato de trabalho, é um motivo de força maior, eu, o empregador, vou ter que pagar os direitos trabalhistas porque estava dentro do risco da minha atividade econômica. E o empregador vai ter que bancar isso? Vai. Só tem um detalhe. Não seria justo o empregador ter que arcar com todas as despesas de um contrato de trabalho rompido em decorrência do motivo de força maior? Ele não contribuiu para que o contrato de trabalho acabasse. O próprio nome já diz. Foi um fato extraordinário, um motivo de força maior. Como não é justo o empregador ter que arcar com todas as despesas do contrato de forma integral, como é que então a gente vai fazer? Não vai pagar de forma integral? Não, ele não paga de forma integral. Nem o tudo e nem o nada. Também não seria justo o trabalhador sair com uma mão na frente e outra atrás sem receber absolutamente nada. E também não é justo o empregador pagar tudo. Então, se não é justo o empregador pagar tudo e nem o empregado não receber nada, entre o tudo e o nada a gente fica com 50%. Como 50%? O empregador vai ficar responsável pelo pagamento de metade do valor do aviso prévio, metade do valor do 13º salário, metade do valor das férias proporcionais. Ele vai autorizar o trabalhador a sacar o FGTS porque tem previsão na letra da lei. E aquela indenização que era de 40%, não são mais 40%, é metade dos 40%, só 20%. Então, fica nesses 20%? Fica. E os direitos adquiridos? Direito adquirido, o empregador normalmente faz fundo de caixa para quando chegar na época própria ele poder pagar, seja o saldo de salário, seja as férias vencidas. Ah, mas não houve pagamento. Aí só demandando na Justiça do Trabalho para você poder receber. Claro que se a empresa tiver condições. Então, tem acontecido constantemente isso. Eu vejo muitos empregadores rompendo os contratos de trabalho, tendo em vista que os empregados já não têm mais possibilidade de continuar a prestação de serviço em razão da destruição por completo da empresa, em razão da impossibilidade em decorrência desse motivo de fato de força maior. Então, a única alternativa é dispensar o trabalhador. É claro que quanto mais o trabalhador fica ali à disposição do empregador, e o empregador não sabe o que faz, mais está correndo os dias de prestação de serviço e os direitos trabalhistas estão sendo alcançados. Então, qual é a melhor solução? A melhor solução é romper o contrato de trabalho e dizer, olha, trabalhador, aqui ocorreu um motivo de força maior, o contrato está sendo rompido, em decorrência disso eu vou te pagar esses valores. Existem muitos empregadores que vão dizer assim, mas é injusto eu ter que pagar metade se eu não contribuir com nada para que o contrato acabasse. Quem contribuiu foi a natureza. Na verdade, a natureza destruiu por completo a minha empresa, está impossível esse trabalhador de prestar o serviço, então eu não deveria pagar nada. Mas espera aí. Se o trabalhador já prestou serviço, por exemplo, oito meses no ano, o empregador já tinha feito fundo de caixa para pagar pelo menos o proporcional desses oito meses a título de décimo terceiro e de férias. Agora, se acontece um motivo de força maior e o empregador fala que não tem mais condições e não tem dinheiro para isso, o empregador está simplesmente tentando transferir o risco da atividade que ele desenvolve para o empregado. É capaz até daqui a um tempo dele querer que o empregado venha dividir com ele o salário para poder bancar os prejuízos? Isso não é possível. O fato é que o risco da atividade econômica é exclusiva do empregador. O empregador não pode transferir risco. Quando a gente vê o empregador tentando transferir risco, ele não está querendo ou não é um empregado, ele está simplesmente querendo uma outra pessoa, ele está querendo um sócio. E aí a figura, a relação jurídica é completamente diferente dessa aqui. Então o risco da atividade econômica o empregador assume. Mesmo que tenha um motivo de força maior, o empregador vai ter que assumir a metade das despesas, das verbas recisórias, à exceção daqueles direitos adquiridos, que é justamente o saldo de salário e as férias vencidas. E a última situação, a última modalidade de extinção do contrato de trabalho é o que a gente chama de fato do príncipe ou fato do princípis. Fato um princípis. Fato do príncipe. A gente precisa saber quem é o príncipe nessa história. E o príncipe aqui nessa história é justamente o Estado. Quando o Estado, ele dá uma ordem de desapropriação, vai acontecer justamente o fato do príncipe. Ou seja, vai haver o rompimento da relação empregatícia. Antes da gente passar a ver quais são as verbas que esse trabalhador vai ter e como é que pode acontecer esse fato do príncipe, a gente passa para a nossa segunda pergunta aqui para poder responder. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é José Carlos. Sou estudante de Direito. Gostaria de saber se o empregador é obrigado a dispensar o empregado quando ocorrer o motivo de força maior? Veja bem a pergunta. Será que a obrigação do empregador é dispensar o empregado quando ocorre o motivo de força maior? Se forem grandes empresas, o empregador, primeiro, ele não tem obrigação de manter o empregado e também não tem obrigação de dispensar o empregado. É uma faculdade. Ou eu mantenho ou eu dispenso. Quando se trata de grandes empresas, empresas que têm filiais no país inteiro e em diversas regiões, ocorreu um motivo de força maior. Se ele não tiver condições de se reerguer ou achar que naquela localidade não se faz mais necessário a manutenção da empresa, para que ele não tenha uma demissão em massa daqueles trabalhadores, eles podem transferir o trabalhador para outra localidade. Inclusive, a consolidação das leis do trabalho autoriza a hipótese de transferência do empregado quando ocorrer a extinção do estabelecimento. É uma das hipóteses. E são hipóteses legais. Então, a gente tem que respeitar isso aí. É uma faculdade ou uma obrigação? Faculdade. Eu posso transferir o empregado para outra localidade? Posso quando houver extinção do estabelecimento. O que eu não posso fazer é transferir o empregado para uma outra localidade, sendo que naquela localidade ainda existe um outro ponto, um outro estabelecimento para que aquele empregado venha continuar desempenhando as suas atividades. Aí a gente vai dizer que essa transferência, ela começa a se tornar abusiva. Começa a dar margens para que a norma proteja esse trabalhador e para que esse trabalhador venha a pleitear a nulidade dessa alteração do contrato de trabalho. Afinal, ele tinha por obrigação cumprir aquela prestação de serviço numa localidade específica. Então, é justamente com base nisso. Não tem por obrigação, tem só uma faculdade. Ah, mas eu quero mandar o empregado embora. Então, fique à vontade. Mas você não vai mandar embora, não é por justa causa. Você vai romper o contrato de trabalho em decorrência do motivo de força maior. Mas o motivo de força maior existe, porém existe a possibilidade de alocar esse trabalhador em outra unidade. Então, você não pode mais nem dispensar esse empregado em decorrência do motivo de força maior. Se você quiser romper a relação empregatícia, é uma hipótese de dispensa sem justa causa. Tudo certo até aqui? A gente vai dando continuidade. Eu estava falando do fato do príncipe. E o que é o fato do príncipe? É quando o Estado, seja por meio de uma lei, seja por meio de um ato administrativo, ele determina o rompimento daquela relação. Na verdade, ele não determina o rompimento da relação. Ele determina a desapropriação, ele retira o empregador, ou então ele faz com que o empregador fique impossibilitado de continuar a prestação de serviço. Continuar com aquela atividade econômica. Exemplo. Imagina só que na localidade onde você está, o Estado resolva criar um viaduto, construir um grande viaduto. É simples. O Estado pode construir um viaduto naquela localidade. O grande problema está. Como é que o Estado vai construir um viaduto naquela localidade, aonde você esteja nesse exato momento, se aí é a sua propriedade? E se for a sua propriedade, o Estado não pode chegar e tomar de você. A não ser que ele adote os procedimentos corretos. Quais são os procedimentos corretos? Primeiro, ele tem que te desapropriar e depois ele tem que pagar uma justa indenização. Então ele vai te desapropriar e vai desapropriar provavelmente todo mundo que está ali nos arredores. Aquela propriedade que era particular, deixou de ser particular e passou a ser pública, porque o Estado, consequentemente, vai te indenizar. O Estado é o príncipe. É o interesse da coletividade. E se é o interesse da coletividade, ele tem que prevalecer sobre o interesse individual. O Estado foi lá e tirou todo mundo. Resolveu começar a construir. Ali era uma empresa onde você estava prestando serviço, o seu empregador ficou sem a empresa. Veja bem, o Estado vai indenizar o seu empregador pelos prejuízos que ele possa vir a sofrer. Sem contar que vai ter uma indenização prévia em relação à construção, à localização, em relação ao próprio imóvel. Ok. Fora isso, tem mais alguma coisa? Tem. Eu preciso saber quais são as verbas trabalhistas que esse trabalhador vai ter. Se ele vai ter as verbas trabalhistas de uma dispensa sem justa causa, ou se ele vai ter uma verba trabalhista de um pedido de demissão. Vamos analisar. A culpa é do empregador? Não. O empregador vai receber, por isso? Vai. Ele vai receber a desapropriação. Vai receber uma indenização justa e prévia. Perfeito. O empregado não tem nada a ver com isso. O empregador não quis isso. Mas o empregador pode contar com qualquer prejuízo que venha do Estado. Porque o Estado pode muito bem chegar a fazer uma inspeção naquele ambiente de trabalho e perceber que ali não tem as condições mínimas de trabalho e fechar o ambiente. interditar. Pode? Claro que pode. E se isso aconteceu e o empregado está à disposição do empregador, e se o empregado está à disposição do empregador, o empregado tem o direito de continuar recebendo os seus haveres trabalhistas normalmente. E aí começa aquele grande entrave. O fato é que a situação é muito mais simples do que parece. O fato é que quando, simplesmente, o Estado retira o empregador e que o empregador não tem mais a possibilidade de continuar com a atividade econômica desempenhada, ele provavelmente vai mandar todos os trabalhadores para a rua. Mas ele está dispensando os trabalhadores em necorrência do fato do príncipe. E quais são os direitos trabalhistas que esse trabalhador vai ter? Ele tem direito a aviso prévio? Tem. Tem direito a 13º e férias proporcionais? Tem. Saca FGTS? Tem multa de 40%? Tem tudo. Tem todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa. O detalhe está num ponto específico das verbas. Peraí. O empregador, ele tem por obrigação pagar as verbas. Só que ele não tem por obrigação pagar as indenizações. E dessas verbas elencadas, quais são as indenizações? Quais que eu devo observar como sendo indenização? Vamos lá. Se a desapropriação aconteceu hoje, se o ato aconteceu hoje, e o empregador tem um prazo para poder sair, a gente está simplesmente falando que vai ter um prazo também para que esse empregado cumpra o aviso prévio. Então, não é indenizado. O empregador vai ter que pagar o aviso prévio. Fora isso, tem mais alguma coisa? 13º e férias proporcionais? À medida em que o empregado foi prestando serviço, a cada mês de prestação de serviço que foi passando, o empregador foi juntando dinheiro para poder efetuar o pagamento no momento certo do 13º e das férias. Então, o empregador já contava com isso aqui? Já era um direito do trabalhador? Resultado? Sai do bolso do empregador. Aí, a multa do FGTS e o FGTS. O FGTS o empregador já depositou todo mês, já era um direito do trabalhador, não custa nada liberar porque a lei do FGTS autoriza. E os 40%? Os 40%, pera lá, o empregador não contava com esse valor. Porque ali é uma dispensa imotivada, mas em decorrência de um fato do príncipe. Em decorrência de um ato praticado pelo Estado. E quem é que vai arcar com essas despesas? Eu havia dito agora há pouco que o Estado tem que pagar as indenizações pelos prejuízos causados. E um dos prejuízos sofridos, além da questão imobiliária, além do imóvel que o empregador teve, como sendo prejuízo do fechamento da sua empresa, o empregador vai ter que pagar a multa de 40%. Não seria justo ele pagar. Resultado, quem paga a multa de 40% nessa situação específica é justamente o Estado. Só tem um detalhe. O Estado não chega e por mera liberalidade vai lá e paga a multa de 40%. O trabalhador provavelmente vai ter que mover uma ação contra o empregador, porque a relação empregatícia é entre empregado e empregador, cobrando os 40%. E, consequentemente, o que o empregador vai ter que fazer? O empregador vai chamar o Estado no processo e vai dizer, Estado, eu tenho a responsabilidade pelo pagamento destas verbas trabalhistas. As verbas indenizatórias, como está previsto no artigo 486 da CLT, é de sua responsabilidade. Então, você se vira para poder pagar. E vai ter que ser assim. Aqui, a gente só tem uma observação, que a doutrina ia divergir, mas, na verdade, são poucos doutrinadores que falam a respeito disso aqui. Quando a desapropriação é de imediata, quando o Estado age de imediato, ele toma uma providência de imediato ao ponto de fechar o estabelecimento do empregador, se acontecer efetivamente isso aqui, o empregador não teve a chance nem a oportunidade de conceder ao empregado o aviso prévio. E se o aviso prévio não é trabalhado, consequentemente, ele tem que ser indenizado. O aviso prévio indenizado não estava dentro dos projetos e planos do empregador. Logo, é mais uma verba indenizatória. E se é mais uma verba indenizatória, quem vai ter que arcar com os prejuízos e as indenizações será justamente o Estado. Então, só para a gente resumir, as verbas trabalhistas, como regra, são a critério e a cargo do empregador. E se o empregador tem que pagar as verbas trabalhistas, ele vai lá efetuar o pagamento. À exceção das verbas indenizatórias. Porque nas verbas indenizatórias, quem tem que pagar e quem vai custear vai ser o empregador. O empregador pagando, fica tudo certo. Tudo bem? Só que o empregado, para poder receber do Estado aquelas verbas trabalhistas, ele vai ter que demandar. Então, vai ter que mover uma reclamação trabalhista contra e, consequentemente, o empregador vai chamar o Estado no processo para poder responder por aquelas verbas indenizatórias. Se não chamar o Estado no processo, quem é que vai ter que arcar com essas despesas de verbas indenizatórias? É o próprio empregador. Ele ficou omisso, ficou calado. Depois ele não vai poder mover uma ação regressiva para poder cobrar isso do Estado, não. Ele vai, ele mesmo vai custear. Tudo certo? Então, veja bem. Eu vou fazer um apanhado geral agora na nossa aula do que foi falado e logo em seguida a gente faz o fechamento na nossa aula. Então, vamos lá. A gente falou aqui agora que existem inúmeras modalidades de extinção do contrato de trabalho. Nessa aula específica, eu falei da possibilidade de se ter uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o empregador comete uma falta grave contra o empregado. Fora essa parte da rescisão indireta, eu vim falando das hipóteses de rescisão indireta e vim complementando aquilo que foi falado na aula passada. E te disse que, se houver a violação do contrato de trabalho, é uma das hipóteses de rescisão indireta do contrato, o empregado pode romper o contrato de trabalho. Se, por um acaso, houver uma ofensa física ao trabalhador, o trabalhador pode pleitear rescisão indireta. Se houver a ofensa à honra e boa fama do empregado, ou então de qualquer outra pessoa de sua família também. Se o empregador reduzir sensivelmente os salários daquele empregado que recebe por peça ou por tarefa, ele também vai poder romper o contrato que a gente vai chamar de rescisão indireta. Fora a questão da rescisão indireta, se a gente viu se ela pode ser julgada procedente ou improcedente, se é possível pleitear uma reparação de dano moral, ou então dano material, é plenamente possível, dependendo da circunstância. Eu também te disse que existe a possibilidade de rompimento do contrato de trabalho quando ocorrer a morte do empregador. E a morte do empregador em empresa individual, ou então a morte do empregador pessoa física, que não seja empresa individual, é plenamente possível, mas também é plenamente possível a continuidade da relação de emprego. Se houver o rompimento da relação empregatícia, a critério do empregado, ele passa a ter direito a todas as verbas trabalhistas rescisórias. Mas se por um acaso houver a continuidade, aí aquela pessoa que assumiu aquela pessoa que sucedeu, vai passar a ser responsável não somente pelas verbas dali em diante, como também as verbas que já existiam naquela relação empregatícia, afinal de contas o contrato não vai ser alterado, não vai ser afetado. Certo? A gente falou que existe a possibilidade de se ter mais uma modalidade de rompimento do contrato, que é a culpa recíproca, onde ambas as partes cometem uma falta grave, uma contra a outra. E na hipótese de culpa recíproca, o trabalhador passa a ter metade do direito das verbas rescisórias, à exceção do saldo de salário e das férias vencidas, que são verbas que têm natureza de direito adquirido. Então, direito adquirido a gente não mexe. No motivo de força maior, que eu também havia dito, no motivo de força maior, o seu empregador não contribui, mas também não seria justo o empregado não receber absolutamente nada. No motivo de força maior, o trabalhador tem direito às mesmas verbas que estão previstas lá para a culpa recíproca, ou seja, metade do aviso prévio do décimo terceiro das férias proporcionais, ele saca o FGTS e ele tem direito à metade da multa de 40%, que é só 20% de multa. Certo? Fora isso aí, o último ponto foi a gente falando acerca do fato do príncipe. E eu te disse que o príncipe nessa situação é o Estado. Tem previsão lá no artigo 486 da CLT. E no fato do príncipe, o Estado simplesmente age por meio de um ato administrativo ou por meio de uma norma, simplesmente acabando com a atividade empresarial daquela empresa, daquele empregador. E se houver esse fato, a gente simplesmente tem que receber as verbas trabalhistas, normalmente como se tivesse tido um rompimento do contrato sem justa causa. O detalhe é que o Estado vai indenizar o empregador pelos prejuízos sofridos e vai indenizar aquele empregado pelas verbas indenizatórias. Que no caso aqui a gente pode considerar como sendo o aviso prévio indenizado e como sendo a multa de 40%. É isso, senhores. Eu tentei trazer de uma forma mais clara e trazendo inúmeros exemplos como que funciona a questão da extinção do contrato de trabalho. Os pontos elementares, essenciais, seja para uma prova de concurso, seja para uma prova de faculdade, seja para o nosso dia a dia, que você pode encontrar problema, está lá na parte de justa causa, cometida, falta grave cometida pelo empregado, ou então na rescisão indireta quando o empregador comete uma falta grave. É simples, não existe mistério, é só pegar a letra da lei e dar uma lida e tentar fazer a interpretação. Eu me coloco desde já à disposição, quero agradecer a paciência e a audiência também. Muito obrigado e sucesso a todos vocês. Se tem dúvidas, mande as perguntas para o endereço saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar na internet.